Nada é igual ao teu redor Tudo se faz do seu olhar Todo universo se formou em seu falar Teologia pra explicar Ou bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, não, não Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Amém